Doutor Zé Luís Gaspar, gostou de estar aqui e ajudar também a perpetuar a memória. É ser um grande prazer estar aqui neste grande clube e obviamente poder estar, homenagear também, de alguma forma, a presença permitindo homenagear todos aqueles que são e representam este clube. Aqueles que permitem que durante o ano muitos jovens, muitos atletas, possam obviamente ter a sua atividade aqui. E por isso, obviamente, é um dever estar aqui para também prestar uma homenagem, um tributo, não só ao órgão dirigente, mas também a todos aqueles que colaborem, que fazem aquilo que é o Amarante do Pópolis. O Amarante está numa fase importante da sua vida, quase a viver o centenário. Está numa fase importante, está há dois anos do centenário. Eu acho que esta direção, o compromisso e obviamente que a Câmara irá ajudar em fazer um grande tributo e uma grande festa, porque o Amarante precisa, mesmo porque não, falar com as nossas comunidades lá fora e realmente ser um centenário à medida daquilo que é, obviamente, a instituição com mais relevo em termos esportivos a nível municipal. E, portanto, eu quero acreditar que todos nós, independentemente do cargo que possamos estar a desempenhar, estejamos todos juntos para proporcionar essa grande festa do Amarante Futebol Clube. Como é que tem visto a boa saúde, não só financeira, mas desportiva do Amarante? Olha, eu tenho enaltecido sempre, não só aqui, mesmo lá fora, falando que todas as organizações, quando têm bons dirigentes, pessoas com saberes, que realmente ajudam no equilíbrio das coisas. É o caso do Amarante Futebol Clube, que tem nos seus órgãos diretivos, começando, obviamente, por seu presidente, um rigor absoluto naquilo que é as contas, não perdendo nunca a cabeça, sabendo bem qual é o caminho que tem de trilhar. Eu acho que é isso que também faz parte desta matriz de identidade deste clube, e isso é muito importante. E depois, em termos esportivos, aquilo que eu ainda há pouco dizia, independentemente, estamos a um dia de, eventualmente, poder ter aqui um outro grande feito, mas eu queria lembrar a todos os amarantinos, o grande feito já foi alcançado, independentemente do resultado amanhã, que foi efetivamente das nossas camadas jovens, preparar homens, preparar mulheres para o futuro, com saúde, mas também com tudo aquilo que são os pilares e os princípios do Amarante Futebol Clube, do rigor, da obediência, pelas hierarquias, a dedicação, as causas, isso sim é que é mais importante, qualquer tipo, título que possamos alcançar, e o Amarante é isso tudo. Tónio Costa, uma pequena opinião acerca desta gala de reconhecimento do Amarante Futebol Clube. Foi muito bom, foi uma gala pequena, no tempo que estávamos, teve mesmo que ser assim, mas deu para ver aqui grandes homens e grandes amarantinos, estão muito contentes. E as pessoas que vieram a receber também mostraram esse contentamento. Exatamente, isso é que é importante, quando as duas partes estão contentes, nós só temos que estar ainda mais, muito bom. A correr assim, no centenário, haverá um maior reconhecimento. Sim, 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 no centenário nós vamos fazer uma coisa mesmo em grande, como eu disse há pouco, o Sr. Dr. José Luís já me prometeu que vai ajudar, e que iremos fazer uma festa como o Amarante merece. É um orgulho quando há cerimónias destas, em ser amarantino? Muito orgulho, ser amarantino é... não há palavras, pronto, para mim é muito bom, muito bom. Ricardo Ribeiro, satisfeito com esta cerimónia? Claro que sim, mais um sinal de vitalidade do nosso grande Amarante Futebol Clube. É bom perpetuar esta memória? Sim, sem dúvida. Estes eventos acabam por unir a família Amarantina, e dão vida, dão vida àquilo que se vai fazendo e que se fez, não é? Permite perpetuar a memória. E esta ano foi uma cerimónia condicionada, mas nos próximos anos será diferente? Sim, temos a convicção que tudo possa melhorar para que seja ainda mais uma festa, digamos assim. A vossa direção, recentemente eleita, já está a olhar para o Centenário? Sim, diria que neste momento vamos olhar para o jogo da manhã, que é muito importante para nós, mas com os olhos postos no Centenário. Qual a mensagem que envia aos amarantinos? Se cada amarantino pudesse ser um sócio, era ótimo para o nosso clube. Se não puderem ser, cada um apoio da melhor forma, porque quem está cá, qualquer direção que esteja cá, está cá para fazer o melhor e com o apoio de todos é mais fácil. Pedro Alves Pinto, terminada a cerimónia, mais uma festa que acabou. No seu ponto de vista, como é que decorreu? Decorreu bem, porque os momentos não são fáceis. Para fazer este tipo de atividades era para ser feita em março, esperou-se este tempo todo, agora até maio. Como o campeonato acaba amanhã, falei com o Sr. Presidente do clube, que era oportuno fazer este prémio agora, que já estamos com o levantamento da pandemia, quando há mais ligeiro, e para se poder fazer a entrega do prémio, porque eu acho que deve ser feita, deve ser feita por todos os motivos, pelos que vimos aqui, pelo agradecimento que se toca às pessoas, pelo contentamento das pessoas, de quem o recebe, e muitos outros virão a seguir. Este reconhecimento é sempre muito importante? Não, é importante porque eu dedico uma história à história do Amarante, e essa riqueza que eu tenho obtido desse estudo, desse conhecimento, é a alegria que as pessoas falam do Amarante ao Clube, principalmente aqueles jogadores mais antigos, que falam com um caráter inobvidável da história do clube, e no meu tempo era assim, e no meu tempo é que era. E depois, ao avançar na investigação, reparámos mesmo que é verdade, eram condições difíceis, que tínhamos aqui para uma tarde só para falar, porque o futebol que conhecemos hoje, a organização de futebol que conhecemos hoje, não é nada do que era, por exemplo, o tempo do Solforiano, que veio e recebeu um prémio. O Solforiano nem água havia nos baldeares para tomar banho. Estamos a dois anos do centenário do Clube Alvinegro, como é que vai ser, entretanto, daqui até lá? O mesmo trabalho, para o de sempre? Sim, vai ser feito aqui uma equipa para comemorar o centenário. Pela minha ideia, isto deve arrancar em maio do próximo ano, maio de 22, porque o Amarante faz em março de 23, e em princípio as comemorações desde maio de 22 até janeiro de 24, irão ser por aí, porque há datas significativas da história do Amarante nessa altura. Ou seja, vai ser um trabalho exaustivo. Sim, sim, mas já ando nisto do Amarante há mais de 25 anos. Já estive nos 35 anos e agora caminhamos para o centenário e há muita coisa que, digamos que é um caminho que estamos a percorrer. É certo que quando aparece uma data, um efeméride como esta, obriga-nos a um trabalho a dobrar, mas as bases, sabemos o que estamos a percorrer e as bases estão feitas. Obrigado.